Cinco equipes de servidores que integram as Forças de Segurança Pública de Mato Grosso entraram em campo para arrecadar alimentos e ajudar a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. O campeonato aconteceu na tarde de hoje na Arena Pantanal. Veja! É a segunda vez que a Secretaria de Estado de Segurança Pública realiza o torneio que marca o fechamento do ano de trabalho dos servidores. Uma confraternização que une esporte, amizade e solidariedade. Aqui eles fazem uma resenha, eles brincam com as jogadas e o que é mais importante, se tornam às vezes mais amigos e aí podem compartilhar informações importantes de segurança pública, trocam pelo WhatsApp, isso é importantíssimo. Nós temos que diminuir as distâncias entre as Forças de Segurança. Foi uma ação integrada entre a gestão de pessoas e os educadores físicos das instituições. A gente já fez jogos assim e todo mundo abraça, acolhe e gostar. Além da integração, promove a questão da qualidade de vida, alivia o estresse do dia a dia. São mais de 100 pessoas que fazem parte de 5 times. Entre as Forças de Segurança que participam dos Jogos Solidários, estão trabalhadores da Secretaria, policiais, militares e serviços, bombeiros e peritos da Politec. É um momento de confraternização e principalmente de comemoração, porque a segurança esse ano tem muito a comemorar em relação aos números que conseguimos, em relação à integração que foi a marca registrada dessa segurança nesses últimos 4 anos. Então realmente é um momento em que todas as forças vêm, se unem num momento único aqui de alegria, de diversão e principalmente onde nós vamos levar aqui a alegria para os servidores. Além de ser um momento de festa e de encerramento das atividades, o evento tem também um intuito social. Todos os alimentos arrecadados com a participação das equipes serão doados para a Santa Casa de Misericórdia. Também tem esse foco, aproveitando o espírito natalino, de solidariedade, de fazer bem ao próximo, nós colocamos como condição para a inscrição a arrecadação de alimentos, de fraldas, de leis, enfim, para que a gente possa repartir, compartilhar os nossos membros com aqueles que mais precisam. O final do ano, o Natal especificamente, ele colabora muito para isso. Ele é um sinônimo onde as pessoas se abrem, onde as pessoas ficam com o coração mais sensível e se doam de verdade para a questão social. É, uma interação muito legal. Nós lá na sede, a gente sempre encontra, mas profissionalmente, os colegas das outras forças da unidade, tanto do Bombeiro, do PJC, da APM, do DETRAN, mas hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui, confraternizando, conhecendo melhor e participando dessa brincadeira maravilhosa de final do ano. A ideia é investir cada vez mais na iniciativa para tornar a ação ainda maior e atrair cada vez mais participantes. No ano passado, nós fizemos um torneio, chamamos as forças federais também, todo ano a gente está fazendo evento na Arena Pantanal. É simples sentido, de integrar, de compartilhar, esse é o caminho que nós pretendemos e eu tenho certeza que isso vai ficar marcado e vai ser dado continuidade para outras gestões e outras ocasiões.